Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Receitas com a Rita. Olha só essa delícia que eu tenho aqui hoje para vocês, que vocês devem conhecer e devem amar, assim como eu, assim como o pessoal aqui de casa. Chocolate Chip Cookies, bolachinhas de gotas de chocolate. Essa é uma receita que eu aprendi há muitos, muitos anos atrás, eu faço sempre aqui em casa. E o pessoal estava me dizendo para eu colocar no canal. Eu sei que muita gente já sabe fazer, muita gente já colocou por aí, mas essas cookies, gente, eu nunca comi nada igual. Fica uma delícia. E vocês têm que acompanhar esse vídeo e aprender esse segredo. Bora lá fazer essa delícia? Bom, pessoal, então aqui a gente vai começar. Aqui eu tenho dois tabletes de manteiga, que dá exatamente uma xícara, ok? Então, vamos pegar e colocar os tabletes. Aqui, na batedeira, eu estou usando esse attachment para bater as cookies, tá bom? Aqui eu vou colocar a manteiga. Ela tem que estar em temperatura ambiente. A pessoa que me passou essa receita foi muito específica para a cookie dar certo. E eu tenho feito essa cookie e realmente não tem outra igual. O motivo que me levou a fazer essa receita aqui para vocês é que todo mundo fica falando que a minha cookie, meu chocolate chip cookie, é uma delícia, que eu devia botar no canal. Todo mundo sabe fazer chocolate chip aqui nos Estados Unidos, pelo menos. Mas eu resolvi share com vocês, compartilhar com vocês essa cookie que me foi ensinada faz muito, muito tempo, tá bom? Então, aqui com a manteiga, eu vou colocar uma xícara de açúcar mascavo. A pessoa que me passou essa receita também explicou não para eu colocar aqui o medidor e tirar o açúcar daqui. Porque isso pode compactar o açúcar e pode comprometer a nossa receita. Então, ela falou para colocar com colher, batendo o medidor, sem compactar o açúcar dentro do medidor, tá bom? Então, aqui eu estou usando uma colherinha. Eu só vou ajeitando ela aqui para dar a nossa xícara de açúcar mascavo. Aqui, deu, que é exatamente como eu sempre faço, tá bom? Então, colocamos o açúcar mascavo aqui. Eu vou colocar o açúcar branco, só meia xícara de açúcar branco. Não tem como compactar ele aqui dentro, então o açúcar branco você pode tirar ele assim, tá? Vamos bater esse açúcar com a manteiga até a gente obter um creme. Queria falar uma coisa, enquanto nossa manteiga e o açúcar está batendo, eu vou peneirar a farinha de trigo com três xícaras de farinha de trigo, com uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio e uma colherzinha de café de sal. Porque é a mistura que vai aqui para dentro depois. Então, a pessoa que me passou a receita falou que tem que peneirar, tudo muito bem. Então, é o que eu vou fazer agora, enquanto a manteiga bate. Aqui a nossa manteiga com açúcar, está bem cremoso. A gente só ajuda aqui com a espátula para tirar um pouco do fundo e das paredes do bowl, mas essa é a consistência exata que a gente é. Aqui nessa manteiga agora, eu vou adicionar dois ovos, que também estão em temperatura ambiente. Então, eu vou voltar, vou bater e vou acrescentar um ovo de cada vez, tá bom? Agora aqui, com a batedeira ligada, eu vou acrescentando a mistura da farinha com o bicarbonato e o sal. Aqui eu tenho aquelas gotinhas de chocolate. Eu estou usando chocolate meio amargo. Se você quiser usar o chocolate ao leite, você pode usar, tá bom? Eu gosto, para essa receita, o chocolate meio amargo é perfeito. Então, eu vou usar duas xícaras das gotas de chocolate. E vamos bater. Ok. Então, aqui está a nossa massa das cookies. Aqui eu tenho a forma com aquele tapete de silicone. Se você quiser usar papel manteiga, pode usar papel manteiga. E aqui eu tenho aquele pegador de sorvete, tá bom? Ele vai aqui, mais ou menos, uma colher de sopa, a medida dele, tá bom? Então, o que vamos fazer? Eu vou pegar aqui... Vamos colocar assim na forma. Não coloca uma muito perto da outra, porque ela vai abrir. Ela vai espalhar, né? A gente coloca assim. Mais ou menos, com a mesma distância da medida do pegador de sorvete. Essa é uma receita maravilhosa. Fica um cookie macio, delicioso. Você tem que levar a sério a história dos 12 minutos só no forno. Porque é só 12 minutos, nada mais. Para você ficar com uma cookie bem macia. Se você deixar mais, quando ela esfriar, ela vai ficar aquela cookie crocante. Se é a tua praia, deixa ela mais tempo no forno. Se você gosta daquele cookie que você abre assim, ela tá macia por dentro, o chocolate derretendo. 12 minutos no forno. E essa massa, você pode fazer e congelar, tá bom? Você congela ela da seguinte maneira. Você vai colocar numa forma, né? Uma forma como essa ou um pirex que você tenha. Você faz essas bolinhas assim. Você pode colocá-las mais perto uma da outra. E você leva para o congelador. Mais ou menos umas 3 horas. Aí ela vai endurecer. Quando ela endurecer, você tira ela da forma e coloca naqueles saquinhos, naquelas bolsinhas zip bag. E pode colocar de volta no freezer. Quando você for fazer, o que que você vai fazer? Você vai tirar da geladeira. Você vai tirar do freezer. Na noite antes. Vai colocar na forma, em cima do papel manteiga. A essa distância. E vai deixar elas na geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte, você pré-aquece o forno e coloca elas no forno por 12 minutos. Antigamente, eu fazia mais dessas cookies. Praticamente, eu fazia todo fim de semana. E eu comecei a congelar para facilitar. Então, eu pegava uma tarde. Hoje eu vou fazer a massa das cookies. E fazia. E já deixava. E já congelava. Né? Para usar. Quando eu queria, já estava aí congelada. É só tirar do congelador e fazer o processo como eu falei. Tá bom? Olha, forno pré-aquecido. 180 graus por exatamente 12 minutos. Então, bora lá. Daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal. Aqui estão as cookies. Que ficaram exatamente 12 minutos no forno. Tá bom? Eu falo over and over again. Porque vocês têm que realmente... Para ela ficar essa delícia. Você tem que deixar. Tá bom? Quando você tira do forno. Essas aqui estão quentes. Então, você vê que ela ainda está redondinha assim em cima. Essas aqui foram as que eu tirei primeiro. E ela começa a baixar. Tá vendo? Que ela já começa a murchar. Tá bom? É assim mesmo. Ok. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui. Uma ressalva. Que eu tenho que fazer. É que nessa receita vão duas colherinhas de café de baunilha. O pessoal aqui em casa não é muito fã de baunilha. Então, eu não uso. Mas vai estar na descrição aqui do vídeo. Eu vou deixar a receita completa. E lá eu vou colocar as duas colherinhas de café de baunilha. Tá bom? Então, fica a dica. Então, aqui vamos experimentar. Ela ainda está meio morna, gente. Mas eu adoro essa cookie assim. Morna do jeito que ela está. Então, aqui ó. Vou pegar aqui uma. Olha só a maciez dessa cookie. Gente. Gente, olha isso. Vocês têm que me dar um minuto. Porque olha... Delícia. E morninha. Do jeito que ela está. Hum. Delícia. E essa foi... A nossa receitinha de hoje. Antes de falar isso, gente. Eu estou esquecendo. Tirei os cookies do forno. Deixei cinco minutinhos. Na forma. E depois transferi. Para essa grelha aqui. Para elas esfriarem completamente. A grelha é bom porque. O ar por baixo, por cima. Ela vai esfriando melhor. E ela para o cozimento dela. E fica sempre macia. Tá bom? Então, desculpa. Eu quase ia esquecendo de dizer esse detalhe. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você faça. Deixe aqui os seus comentários. Da receita. Eu adoro o feedback de todos vocês. Se você já é inscrito no canal. Meu muito obrigado. Se você ainda não é. Está na hora agora. Clica no botão aí. Se inscreve no canal. Acione o sininho das notificações. E não esquece de deixar teu like. Tá bom? E não esquece de deixar teu like. To cool down. Ok? Eu espero que você goste da receita. Eu espero que você faça. E se você já está. Se inscreve no canal. Eu quero agradecer você muito. Se você não está. Não esquece de deixar o vídeo até aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho